Lugar e a ver como que é barra E ver a vida na farra E no gelar tem que ter muita garra Ainda não viram que a gente gosta Quando ela desce e rebota Eu fico amada Joga a mão aí, joga a mão aí E o latinão que ela gosta de descer Joga e levante a mão, vem de DJ maladão Ela chaca a mão na palavra e fica toda molha Ela chaca a mão na palavra e fica toda molhadinha Vem pro FTV Vai, safadão, vai, 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 safadão Vai, safadão, vai, 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 safadão